E aí, galerinha, meu nome é Josh, mas pode me chamar de safadão. Estamos aqui no aniversário da Laura e vamos saber os babados e tal, como é que o povo tá achando da festa e tudo mais. Vamos lá! E aí, galerinha, estamos aqui com a Alexandra, mais conhecida como Negra. E aí, Alexandra, o que você tá achando da festa? Tá ótima, tá ótima, tá ótima. E os gatos, como é que estão? Tá pegando alguém? Até agora ninguém. Por quê? Por quê, cara? Olha o tanto de gatinho que tem por aqui. Os gatos estão parados demais. Ah, tá, imagino. E aí, você tem alguma coisa a dizer pra Laura? Alguma declaração? Só queria necessitar tudo de bom pra ela. Felicidade. Continue falando, vai. Se expresse, fale tudo que você está sentindo. Muita paz, saúde, dinheiro e muita felicidade. Qual foi a parte do aniversário que você tá mais gostando? Da valsa, da dança dela, da entrada, como o quê? Tô gostando de tudo. Ah, muito bem. Falei. Olá, estamos aqui com a Yasmin. E Yasmin, o que você está achando da festa, Yasmin? Tá maravilhoso, tá tudo ótimo. Tá? É. E aí, os gatos, como é que estão? Os gatinhos? Não, namorando. Ah, tá namorando, ah, desculpa. E aí, o que é que você tem a dizer pra Laura? Muitas felicidades, que elas tenham sempre a ser meninas doces. Muito bem. Tchau, meninas. Vamos lá. E aí, meninas, como vocês estão? Estão mesmo. Eu quero saber o que vocês estão achando da festa. Tá ótima, perfeita. E os gatinhos, como é que está? Tá pegando alguém? Tudo parado, não tem gatinho. Só isso que eu queria dizer pra Laura. O que é isso, cara? E lá arranjar os namorados mais bonitos, os amigos mais bonitos. E o que é que você tem a dizer pra Laura? Que ela é muito linda, que ela tá linda, perfeita. A raçã e a festa dela tá linda. E você? Tá linda a festa dela, linda. O que é que você tem alguma coisa pra dizer pra Laura? Laura, você é uma ótima amiga. Nós te amamos. Você é linda, linda, linda. E aí, galerinha, estamos aqui com os rapazes. Festa. E aí, galera, o que vocês estão achando da festa? Tá muito massa aqui, tá muito massa. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. As minhas estão falando que vocês estão muito parados. Não estão querendo pegar ela. O que é que tá acontecendo? Tá tudo muito bom, tio. Cadê a macharada aqui da festa? Cadê? Irrado. Oh, que zane. Oh, que zane. Um abraço para a NET, a Jacaroa, a toda a galera aí. Laura, a festa é muito massa, hein, Laura? Tá irrado a festa. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Pelo visto, a macharada tá louca mesmo, hein? Laura, você é uma amiga muito legal, muita felicidade pra você. Eu quero dizer que eu lhe amo muito como amiga e lhe considero bastante. Como é teu nome? Carlos Breno. Carlos Breno. Isso é depoimento do Carlos Breno. Laura, eu te amo muito. Eu te considero Jameson Mota. Felicidade, Laura, felicidade. Felicidade, felicidade. Roxane, Roxane. Jacaroa, Jacaroa. Laura, eu te amo. Siga. Olá, estamos aqui com o aniversariante. Aniversariante, o que você tem a dizer sobre os seus convidados? O que eles estão fazendo? Eu gostam dele. Tá tudo lindo aqui, eu tô amando, viu? É só isso que ela tem a dizer. Ó, mas tá massa ali, ó, o povo tudo dançando. É, esse é o depoimento de Laura. Não, mas eu tô amando, eu queria agradecer a todo mundo por ter vindo. Na hora que eu entrei, pela escada, todo mundo me vê. Você tá muito feliz pelo seu dia? Muito mais. Tá, esse é o depoimento de Laura. Estamos aqui com a irmã da aniversariante. Muito gata, por sinal, deu uma rodadinha, deu uma rodadinha, deu. Peraí, calma outra. Para, 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 vem aqui. Isso. O que você tem a dizer sobre a festa? Ih, tá ótimo. Tá. É, a família Rocha, são... É a família de poucas palavras, pelo que vocês estão vendo. Eu já fiz uma homenagem, não preciso falar mais nada. Qual foi a melhor parte da festa que você gostou? Toda, toda a festa. E o que é que você, agora, tipo, telespectadores, o que é que você tem a dizer sobre a sua irmã? Abra seu coração, fala tudo o que vocês aí estão sentindo. Não, porque eu gosto muito dela. E parabéns, Laura. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Tchau, 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 tchau. Com licença, você vai ser entrevistada agora. Bem, estamos aqui com as amigas da Laura. Como é que você se chama? Taísa. Taísa, pra... Vamos mostrar a Taísa. Hum... Peraí, mais uma rodadinha. Mais uma rodadinha, por favor. Falta. Pois é, Taísa, o que é que você está achando da festa? Está tudo maravilhoso, do jeito que ela sempre sonhou e merece. Certo. E agora, abra seu coraçãozinho e fale, o que é que você tem a falar pra Laura? Aqui, fale tudo o que você quer falar pra ela. Eu amo muito ela, ela é como uma irmã pra mim. Muito bem. Sim, agora vamos tentar falar com o pai da aniversariante. Não sei se ele vai querer falar com a gente, mas resta tentar, né? Olá, prazer. Boa noite. Bem. Estamos aqui com o pai da aniversariante. E eu quero saber o que você tem a dizer sobre essa filha. É uma filha maravilhosa. Um bebê que veio para abençoar a nossa vida e alegrar a nossa vida. E graças a Deus está aí, hoje, completando 15 anos, uma menina maravilhosa que eu amo muito. Como também a mãe dela ama muito, a irmã também e também os amigos. Porque a gente vive assim, de amizade, de amigos. A gente não consegue ser feliz sozinho. Tem que compartilhar com alguém. Então a gente está aqui com essa turma maravilhosa. Compartilhando esse momento. E aos 15 anos da minha filha Laurinha. Palavras bonitas. Eu sei que todo pai tem um velho chamego com a sua filha, tal. Cuidando, tal. É, trabalhando do mundo e várias outras coisas. Como você está sentindo a sua filha completando 15 anos, tipo, ela virando já uma moça. Já, tipo, quase saindo das suas asas, dos seus cuidados e tal. Que Deus nos ajude. Que ela tenha, que ela seja a cabeça. Que ela tenha pensamento positivo. Que goste das coisas certas. Com muita sinceridade, com muita honestidade. E com muito amor. Mas, nunca esquecendo o pai e nem os amigos. A gente sempre tem que ter amigos. Palavras bonitas. Laurinha, seu pai lhe ama, viu? Cuide muito bem do seu pai, da sua mãe. Eu vi ela bem pequenininha. Hoje ela está maior do que eu. Mas, continua linda. Muito bem. Essas são as palavras do... Zé Maria. E o que você está gostando da festa? Qual foi a festa melhor que você gostou? Rapaz, se eu for dizer qual é a melhor, não tem. Porque qualquer uma foi boa. Desde o início até o término. Que não vai terminar só as 4 horas da manhã. E eu só vou sair 4 horas da manhã quando terminar tudo. Certo. A gente viu bem dali que você estava dançando. Será que você podia dançar um pouquinho pra gente? É o lepo-lepo? Isso, pode dançar. É comigo mesmo, rapaz. Vai lá. Espera aí. A parte do refrão. A parte do refrão. Você vai ter que dançar a parte do refrão. Só um instante. Vai. Eu não tenho carro. Não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. Aí, ó. Vem o... Muito bem. Muito bem. Valeu, mojaba. É, né? Vamos dar uma boquinha por aqui, né? Olá, estamos aqui entrevistando você. É... Como é seu nome? Diego. O que é que você tem que dizer pra Laurinha? Tudo de bom, Laura. É nóis. Você é alguma coisa dela? Primo. Primo. O que é que você acha da sua priminha querida que está fazendo 15 anos de idade? Ah, maravilhoso. Gosto muito da Laura. Gente, boa. Ótimo. Esse é o depoimento do primo da Laura. Obrigado. O que é isso? Minha gente, o que é isso? O que é isso? Filma isso daqui, pelo amor de Deus. Filma, filma. Eita, hein? Eita, hein? Eita, hein? Eita, hein? Mãe da Laura, mãe da Laura, só um instante. Volta viajar. Eita, um momento, um momento. Filma, filma. Vocês são meninos. Ótimo, senhor. Oi. Vem. Ei. Vamos levar a senhora, senhora, vai. Gente, estamos aqui com os pais da Laura, os pais da Laura. Até o céu. Até o céu. Ela me deixou no vácuo. Me deixou no vácuo. Me deixou no vácuo mais uma vez. Laurinha, amor. Não, é você, é você. Vem aqui, Andy. Olha, eu quero que você abra seu coraçãozinho e fale tudo que você sente sobre a sua filha. A Laura é um motivo, ela é uma pessoa iluminada, né? Ela é um motivo de alegria na minha vida, por ela ser uma garota determinada, estudiosa, amorosa. Então, tudo isso faz que ela seja uma pedra preciosa na minha vida. Palavras bonitas da mãe da Laura. Muito obrigado. Eu não sei mais o que correr. Já que se me calma, levou meu carro. Agora eu vou conversar com ela. Será que eu sou um amigo? Agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro ou pra onde? Agora eu vou conversar com ela. Eu não tenho carro, não tenho tempo. E se fica assim, eu não me quero porque tô. Eu não quero falar com ela. Moleque, você é boa. Tudo bem. Moleque, você é boa. Valeu, pessoas, valeu. Bora dançar o lepo-lepo. Vamos dançar o lepo-lepo. Vai. Lepo-lepo. Gente, vamos ver o abraço familiar. Eu quero que vocês dêem um abraço. E eu quero que vocês falem agora pra Laura tudo que vocês falaram pra gente. Começando com você. O que você acha da sua filha querida? Eu falei porque ela é uma pessoa iluminada, né? É uma pessoa determinada, uma pessoa amorosa, né? Tudo isso faz com que ela seja a sua nossa pedra preciosa. Agora um abraço, né? Um abraço da sua mãe. Agora você, fale tudo que você falou pra gente sobre a sua filha. O que você acha da sua filha. Te amo muito, minha princesa. E que você seja... Que Deus lhe ilumine. Que você seja sempre essa pessoa amorosa, carinhosa, com seu pai, com sua mãe, com todas as pessoas que estejam perto de você. Você sempre foi nosso amor. Então não foi você, mas a Bibi também. Mas você é nossa alegria. Então eu só quero que Deus ilumine que você seja feliz. E que esteja pertinho sempre do seu pai e da sua mãe. Com muita humildade, com muito carinho e com muita responsabilidade. Bem, essa é a famosa família Rocha. Eu amo muito ele. E essa é a nossa família Rocha. Bem, pessoal, vamos acabar por aqui. E eu vou cair nessa quadrilha agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.